Capítulo 27 Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruela o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fieis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo o amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. O óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo com o conselho cordial. Não abandonos o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe a tua sua roupa e penhora-o pela estranha. O que bem diz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. O gotejar contínuo, no dia de grande chuva e a mulher richosa, um e outro são semelhantes. Aquele que a contivesse contaria o vento, e a sua destra acomete o óleo. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem é o homem. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvoras. Ainda que pisasses o tolo com uma mão de grau, entre grãos de cevada pilada, não se iria dele a sua estoltícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração? Quando se mostrar a erva, e aparecerem os renovos, então a junta às ervas dos montes. Os cordeiros serão para te vestides, e os bodes para o preço do campo. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa, e para sustento das tuas criadas.